Oi, oi, gente! Como vocês estão? Olha, primeiro de tudo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificações, tá bom? Me sigam também nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição, tá bom? Então vamos pro vídeo. Gente, então, eu já fiz um vídeo relacionado a esse, que é, eu vou sortear uma cor e vou fazer um acessório e tal, aí eu vou fazer um fone strap, fone strap, tá bom? Tá aqui, ó, as cores que eu já falei pra vocês, vou deixar o vídeo aqui nos cards, tá bom? Então vamos lá, eu vou sortear a cor e essa cor eu vou fazer um fone strap inteiro, só com aquela cor, então eu tô parecendo aqui uma louca com esse negócio aqui, porque meu cabelo, ele não passei creme, daí eu falei, hum, tem que gravar vídeo, mas eu vou ficar com esse negócio. Nossa, eu tô muito feio! Gente, mas não ligam pra aí, tá? Vídeo que vocês não estão vendo. Hein? Nossa, eu não... Gente, por favor, não falem que eu tô feia, pelo amor de Deus, eu tentei ficar o mais bonitinho possível, entendeu? Gente, enfim, vamos lá. Eu vou sortear a cor, tá bom? Então vamos lá vocês aqui comigo. Vamos chacoalhar esse negócio aqui, eu nem lembro mais a cor que eu coloquei aquela vez, mas enfim, né, vamos lá. Tomara que venha uma cor fácil, pelo amor de Deus, aqui. Minha letra é muito feia. Verde, nossa, verde, verde, eu odeio verde. Eu odeio a cor verde. Aquelas, ai, vou cortar o vídeo, vou fazer de novo. Brincadeira, gente, eu vou fazer um ponto de trepe só verde. Eu odeio essa cor, não gosto de verde. Mas vamos lá, né? Olha, pessoal, eu tenho que começar pegando, né, todas as coisas verdes que eu já falei pra vocês, ó. O coisinho que eu vou guardar no próximo vídeo, inclusive se vocês quiserem a terceira parte desse vídeo, vocês coloquem aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá, aqui vocês podem ver que eu já tenho um tom de verde, tá bom? Aí eu vou pegar as pecinhas verdes também. Enfim, gente, vou pegar tudo que eu tenho de verde, igual eu fiz no vídeo passado, e vou colocar aqui na mesa e mostrar pra vocês. Gente, tá aqui, olha, eu separei tudo que eu tenho de verde, tudo mesmo, tudo que eu vi, olha, essas minhas sanguinhas aqui, olha, verdinha clara, essa daqui é mais escura, essa daqui é bem escura, fimo, aprendi a falar o nome, gente. É, a folhinha verde, o ursinho, bichinhos aquáticos, olha, os marinhos, que mar, essa daqui que eu esqueci o nome, frutinha, smile, uma coroa, essa daqui que é uma diferente, gente, acho que vocês já viram esse tipo de minhas sanguinhas, ela é meio transparente, só que dá cor, assim, sabe? Essa daqui que é um pouquinho diferente, essa daqui que é da grandinha e essa, gente, que essa daqui é bem natal, né, bem natalina. E aí eu peguei essas duas aqui, gente, elas parecem, elas lembram meio que um trevo, né, não é, mas elas lembram um trevo, daí eu vou pôr também porque, sei lá, ela tem meio, ela olhando assim, parece um trevo, então combina com verde, né, verde. Então, então, se for no trevo, eu vou pegar uma blusa que eu tô fazendo, olha, eu peguei esse fio encerado aqui, daqueles que dá um monte de voltinha, tá vendo? Ele é rosa, gente, só que ele não vai aparecer, tá? Então tá suave. Vou ver se eu consigo achar um verde só pra mim pôr na aba da frente, calma. Olha, peguei essa daqui, que ela é um verde meio neon, tá vendo? Daí eu vou encaixar esse negocinho aqui, esse negocinho tem que ser pra baixo, tá vendo? Não consigo encaixar, vou pegar um alicate aqui. Vou pegar um alicate aqui, esse alicate que eu uso pra fazer essas coisinhas mesmo, tá, gente? É de unha, mas eu uso pra fazer essas coisas. Aí eu só ajeito certinho, sempre deixando espaço pra mim queimar a ponta depois. Então vamos lá, sabe? Vocês vão ver. Olha, gente, já fiz, tá vendo? Daí é só queimar a pontinha. Eu vou achar meu bico aqui. Olha, gente, peguei o bico, aí eu corto um pouco, né, desse excesso, que eu queimar tudo isso também. Olha, gente, daí é só queimar, tá? Se você for fazer isso, pede ajuda pro seu pai, pra sua mãe, tá bom? Não vai fazer sozinho, pelo amor de Deus. Mexer com fogo, isso é coisa bem perigosa, tá, gente? Só queimar na aba. Prontinho, queimei, tá vendo, ó, pra segurar e não escapar. Aí agora vamos começar o processo. Deixa eu limpar isso aqui. Então, gente, às vezes eu esqueço que eu tenho a Mind Light, aí eu ponho só depois, agora tá um pouquinho mais iluminado, olha. Pra vocês verem melhor as coisinhas e tudo mais. Deixa eu arrumar ela aqui, né? Pra não cair, porque ela, vocês perceberam que tá um pouco diferente daquela hora, porque ela caiu aqui, daí espalhou tudo, aí eu tive que arrumar de novo, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar queimar essa ponta já, né? Pra não ficar depois me irritando. Ai, colei meu tempo. Então vamos lá, e vocês vão acompanhando aí a ordem que eu vou fazer, tá bom? Porque eu também não sei, como sempre, né? Mas é só indo mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha só Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aliás, não vou mostrar pra vocês o qual eu fiz no vídeo passado Vocês vão ter que ir lá ver, tá bom? O link já deixei nos cards É só vocês voltarem e ver Eu vou botar pra vocês ele na capinha Calma aí, antes da gente acabar o vídeo Gente, não coloquei o celular no trepé Porque ele tá sem capinha, não tem muita que cair Não que vá cair, mas vai que eu não consigo encaixar Bum, boda, meu amor Mas olha aqui, eu coloquei ele na capinha Olha que lindo que ficou Gente, que fofo Olha, tira foto Vai ficar muito lindo Então é isso, olha Se vocês quiserem ver melhorzinho Detalidamente, vão lá no Instagram Do vídeo da Barbie que eu vou postar ele Provavelmente um pouquinho depois que eu vou soltar esse vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo assim, ó Fazendo fone strap com a cor que saia Deixem aqui, tá? Se quiserem a parte 3 Deixem o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações, tá bom? Pra você Para você Que eu vou comprar Pra vocês não perder nenhum vídeo, tá bom? Gente Então é isso